Fala galera do Foco Invest, canal do investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando, como vocês podem observar, sobre o fundo imobiliário JSRE11, meus amigos, ele que fechou a cotação a R$ 74,61 neste pregão do dia 5 de março. Ele vem aqui caindo R$ 0,18 neste mesmo pregão, o pregão ainda está fechando, talvez a gente está no aftermarket, então vocês podem ver aqui alguma movimentação. Nos últimos 5 dias, o que acontece? A gente tem aqui R$ 1,40 de alta. E lembrando que nesse período ele divulgou seus dividendos. Quando a gente pega para poder observar, nos últimos 30 dias o fundo vem caindo R$ 1,34. Ele é um fundo imobiliário e é um fundo de tijolo, bem interessante. Eu vou estar mostrando para vocês o último relatório gerencial, tem muito tempo que eu não trago vídeos dele aqui no nosso canal, então já fica de olho. Vem para cá, inscreva-se aqui no cantinho que é de graça e não paga nada. Já clica no joinha para deixar aquele gostei. O meu nome é Lucas, olho na tela e bora para o vídeo, meus amigos. Veja que legal. Temos aqui um fundo que nos últimos 6 meses tem uma queda de R$ 1,13. E nos últimos 12 meses ele vem subindo R$ 12,39. Quase 20% é a valorização aqui do fundo. Beleza? E não para por aí, porque neste mesmo período de 12 meses ele também pagou R$ 5,52 em dividendos por cota. O equivalente a 7,38 é o dividend yield sobre a cotação atual. A menor cotação foi R$ 61 e a máxima R$ 81,75. Lembrando que neste mês, agora o mês de março, ele estará fazendo a distribuição no dia 14 de R$ 0,46 por cota. Pode parecer pouco? Depende. Para quem está comprando agora, é um dividendo ok, jóia. Se tratando de um fundo de tijolo, beleza? Esse dividendo pode melhorar? Pode dependendo da gestão e movimentação do fundo. Eles têm que se movimentar. Veja que a menor cotação foi R$ 61. Neste patamar, quem comprou está feliz, pegou valorização e ainda segue recebendo dividendos. R$ 81 foi a máxima. Ele está bem mais próximo da máxima do que da mínima. Beleza? Então, fiquem atentos. Ele divulga no último dia útil, como vocês viram aí. E este aqui é o último relator. O primeiro ponto que já chama a atenção é que, diferente da grande maioria que a gente traz aqui, estou falando de um fundo imobiliário do Safra. Não é tão comentado assim. Safra, Banco Safra. Beleza? Extremamente irrelevante. Baita bancão mesmo. A gente tem aqui a cota que fechou o janeirão R$ 75,94. O fundo tem um valor de mercado de 1,5 bi. É um fundo grande. E o valor patrimonial de 2,2 bilhões. Ele conta com mais de 107 mil cotistas. Então, tem uma boa base. Tem um bom tamanho. E é um fundo bem negociado também. A liquidez, meus amigos, de 2,5 milhões. Isso aqui é diariamente. É muita gente comprando. Muita gente vendendo. O retorno é em linha com o fundo de tijol. Estou falando de 0,6, 0,7. É um retorno legal. A gente tem aqui a cota patrimonial de R$ 109,71. Ou seja, estou falando de um fundo que negocia com desconto. Constantemente a gente vem aqui e ele está descontado. Pode ser uma oportunidade para você fazer o investimento. Ok? Olha só. Continuando. A administração é do Banco Safra. Administração e gestão pelo Banco Safra. Como vocês podem aqui observar, meus amigos. E a gente tem aqui. Veja só. O CNPJ para você fazer a sua declaração de imposto de renda. Tudo certinho. O fundo tem aqui taxas no total 1%. Taxa um pouco elevada. Um pouco elevada por se tratar de um fundo de tijolo. Veja só. Ele, meus amigos, anuncia o dividendo no último dia e paga no décimo dia útil. Assim como a grande maioria dos fundos imobiliários tem aqui esse perfil. Divulga no último. Paga ali por volta do décimo dia útil. E ele vem aqui comentando um pouquinho sobre o macro. Observando queda na taxa Selic para 11,25. Foi a última. Sendo a quinta queda seguida desde julho de 2023. E a expectativa é que chegue até 9% no final do ano. Será que vai chegar? Não sei. Não sei. Confesso para vocês que sim. Eu torço para que ela mantenha em dois dígitos ainda este ano. Por quê? Fôlego para nós investidores menores. Investidor pequeno não pode torcer nesse momento para uma alta da bolsa, para um boom da bolsa. Por quê? Você ainda está comprando. Você ainda está aumentando posição. Assim como eu. Sigo firme e forte. Sem dinheiro nesse momento. Eu não estou conseguindo comprar. Por isso eu até prefiro que demore um pouco mais essas quedas. Cada queda a gente vê que a bolsa vai respondendo. Ela vai subindo. Se ela bater ali 9% este ano. A bolsa pode subir um pouco. Abaixo de dois dígitos. O mercado vai responder. Então eu torço para que permaneça em dois dígitos. Mas a expectativa é que se tudo continuar e fluir bem, sim, ela pode chegar a 9%. É a esperança. Beleza? No mercado secundário, as cotas aqui do JSRI valorizaram 1,17% durante o mês de janeiro e fechou ali com a liquidez de 2,6%. Normal. A gente já comentou isso aqui lá no começo. Pronto de observação essencial. Receita de 10 milhões. E, meus amigos aqui, 249% com receita de fundos imobiliários. Ele não tem aqui CRI nem LCI no seu portfólio. Porém, tem aqui alguns títulos públicos que é o que? Fruto, meus amigos, de renda fixa que ele possui. Continuando. Total de receita, 10,8 milhões, mas tem despesas. Total de despesa, 1,8. O que sobra para o fundo? 9 milhões. E o que ele distribuiu? Ele distribuiu 9,5. Então, calma lá. Se a receita do fundo não melhorar, ele tem grande chance do dividendo reduzir. Dividendo pode reduzir. O resultado por cota foi R$0,44. Ele inteirou para poder pagar R$0,46. 5,34% veio da gordurinha. Dinheiro que já estava represado. Beleza? Então, tenha em mente que se o fundo, meus amigos, se o fundo não conseguir fazer reajuste, melhorar suas receitas ali, o dividendo pode cair. Lucas, como é que eu vou saber se ele vai conseguir ou não? Vocês vão observar junto comigo aqui nesse vídeo de hoje. Fiquem de olho. Primeiro ponto. Aqui são os imóveis do fundo. O maior e mais valoroso. Estou falando aqui do edifício Tower Bridge Corporation, com mais de R$1 bilhão de valor contábil. Seguido pelo Tower Marble & Ebony. Isso aqui também é chique para caramba. Beleza? São aqui dois imóveis caríssimos. Mas o primeiro ultrapassa o valor de R$1 bilhão. Ele tem alguns fundos imobiliários na carteira, coisa pouca, R$51 milhões somente, 2,14%. E títulos públicos, renda fixa. Está ali rendendo para o fundo também. Legalzinho, né? Continuando. Não para por aí. Caixa e contas a receber. Ele tem ali R$10 milhões para estar recebendo. E o patrimônio do fundo, como vocês podem observar, está tudo aqui. Ponto de observação, alavancagem do fundo e rendimentos a pagar. O que ele tem aqui? Ele tem um passivo de cerca de R$146 milhões, mais ou menos. Tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho nesse ponto. Por quê? Se não paga, os juros vão ir trabalhando contra o fundo. Ele possui contratos ajustados pela inflação. A maioria IPCA, 26% é IGPM. E agora, reajustes contratuais. Ele tem um pouquinho para o primeiro trimestre, mais um pouquinho bacana no segundo trimestre, que é importante mesmo. E a grande maioria dos vencimentos são para longo prazo, acima de 2028. Então, estou vendo. Aumento para você. Principalmente a galera que está no telefone, é mais difícil de visualizar mesmo. Ficou bom? Comenta aí qualquer dúvida. Continuando. Aqui são os maiores inquilinos do fundo. É muita gente conhecida. Banco BV, muito conhecida. Aliens, muito conhecida. Zurique Seguros, muito conhecida. O Albert Einstein, nem precisa de comentar. E Salesforce, a empresa aí, meus amigos, de gerenciamento de arquivos em nuvem. Multinacional. Bem, bem bacana mesmo. Aqui agora a gente vai ter o detalhamento dos imóveis. Veja, olha o Tower Bridge aí. Gigantesco, imóvel, moderno, muito bem localizado. Viu? Olha só. Bem, mas bem bacana mesmo. Com os locatários logo abaixo. Olha o Banco Toyota aqui dentro. Zurique Santander. Fazendo aqui, olha. Presença. Zurique Minas. Beleza? Ele foi adquirido esse empreendimento em 2020. Aí ele coloca todos os dados agora para você. Olha o Marble in Ebony. São essas torres gêmeas aqui. Viu? Olha que legal. Vai continuando, mostrando também mais. Torre Nações Unidas. Essa aqui é uma das mais simples que ele possui. Seu portfólio. Seguida do Botafogo. O Adifício Botafogo é o mais simples de todos. Esse é o Adifício Paulista também. O Botafogo nem mostrou, eu pulei. Olha só para vocês observarem. Adifício Paulista. WT Nações Unidas. Ficou faltando o Botafogo. Ele nem colocou a imagem ali para não ficar meio triste. Que é o imóvel mais simples que ele possui no seu portfólio. Ok, meus amigos? Esse é o JSRE para a gente poder finalizar. A gente vai lá no Status Invest para vocês visualizarem. Só voltando aqui um ponto para vocês verem. Que sim, ele tem o Edifício Botafogo. Você consegue observar aqui. Praia Botafogo 440. É o mais simples. Menos de 10 milhões. Os restantes foram todos que a gente mostrou ali. Os quatro que a gente mostrou. Só que ele tem cinco. Só o Botafogo que não colocaram a imagem ali. Ele é o mais simplesinho de todos. A gente tem atualmente aqui um fundo que está com 32% de desconto. É um desconto relevante. Desconto aqui. Interessante mesmo. 107 mil cotistas. Uma boa liquidez. 2 milhões. E esse mês estará remunerando 0,61. Líquido de imposto de renda. Temos que ficar atentos. Por quê? Pode ser uma oportunidade? Pode. Mas o fundo tem uma alavancagem que deve ser precificada. O fundo tem o Edifício Botafogo. Que parece que eu acho que ele deve estar vendendo. Ele deve estar fazendo alguma movimentação. Por isso não colocou. Não deixou claro ali para a gente. Faltou também esse ponto. E o mercado precifica tudo. Será que está sabendo de alguma coisa que a gente não está? Todos esses dados estão disponíveis aqui no R do fundo. E também no Status Inverte. A gente acompanha tudo aqui. Qualquer fato relevante ou novidade. Trarei para vocês aqui, meus amigos. O mais breve possível. E no mais. Se tiver alguma dúvida. Deixe nos comentários. Inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho. E clique no joinha. Uma ótima semana. Bons investimentos. Forte abraço. E até a próxima.